Cara, que loucura. Oi, Jesus. Que isso, um telefone. Rapaz, que medo. Que loucura. Olha essa mão. Outro telefone. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o CP, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Mais um vídeo para o canal Tecnologia Game. E hoje nós vamos fazer um vídeo muito show. Eu vou falar sobre esse óculos aqui. É o óculos VR Boss. Ele já tem a versão 5. Que é uma versão um pouco melhor do que essa. Mas eu queria falar para vocês que tem dúvida aí. Qual óculos comprar, qual entrar na realidade virtual. Na verdade, galera. Eu experimentei. O óculos celular também deu uma experimentadinha no óculos top. Que um amigo tinha também. Que não precisa de celular nem nada. Que liga direto no PC. E eu vou falar a real para vocês. Não é isso tudo que pintam não. Tá, pessoal? Na verdade, é um negócio legal. Muito bacana. Só que você usa uma vez. Depois vai usar de novo. Brincar com a sua família. Mas não tem. Que você tem vontade de toda hora usar. Eu comprei. Experimentei. Muito legal. Tem aplicativos muito interessantes. Nós vamos falar dos aplicativos. Então, fica aí. Que o vídeo vai ser top. Eu vou fazer o review completo desse equipamento. E na minha opinião. Ele é o que tem o melhor custo-benefício aí do mercado. Beleza? Então, fique comigo aí. Que vocês vão gostar do vídeo. Muito bem, pessoal. Então, tá aqui a caixa bem protegida. Veio toda bonitinha. Você tira aqui essa primeira capa da caixa. E aqui você vê o nosso produto. O nosso produto vem bem embalado. Com isopor tanto embaixo quanto em cima. Que dá a maior sustentação. Afinal de contas, os correios são bárbaros. Eles jogam as mercadorias. Aqui vem o cartãozinho da loja. Vem um manual horrível de horroroso. É o pior manual que eu já vi na minha vida. Em chinês, pra piorar. E vem essa flanelinha aqui. Que a gente serve pra limpar a lente. Também limpar o celular ali. Pra não dar problema na hora da transmissão da imagem. Vem com essa capinha aqui. Que reveste todo o equipamento. Para dar maior proteção. Além desse plástico aqui. Que também ajuda a não arranhar o vidro. Beleza? E aqui está o nosso aparelho. Todo bonitinho. Com sua alça. Aqui tem a segunda parte. Que é a parte do controle. Que vem nessa caixinha aqui. Bem protegida também. E eu vou explicar passo a passo desse controle daqui a pouco. Beleza, pessoal? Muito bem, moçada. Aqui estamos vendo a parte da borracha. Do equipamento eu achei bem frágil. Pra falar a verdade. Olha pra vocês verem. Aqui já está soltando. Eu achei muito frágil. Muito vagabundo. Mas dá pra ficar confortável. Ela não te incomoda. E a sensação de estar com o equipamento. É muito difícil de você notar. A borracha aqui do fone. O fone também é um pouco mal feito. A gente percebe. Mas pelo preço vale a pena ainda comprar. Beleza, pessoal? Aqui nós temos também as lentes. As lentes não são as mais tops do mundo. Mas elas cumprem bem o seu papel. E dá pra fazer muita coisa com ela. Tá? Claro que você não pode comparar esse equipamento com o óculos Rift, por exemplo. Mas dentro de smartphone ele é uma das melhores. Tá? Talvez só perde pro do Samsung. Beleza? Aqui nós vemos então como que se mexe com a lente. Esse botão aqui faz com que a lente vai pra frente e pra trás. E esse outro botão ele mexe a lente pra direita e pra esquerda. Como eu tô mostrando aí pra vocês. Pra dependendo dos olhos variar a posição. Aqui é a parte do foninho de que você fala, né? Mas não uso muito. Esse botão aqui quando você aperta. Abre-se a tampa pra você colocar o seu celular. Nessa parte aqui a gente tá vendo a parte do fone. Onde você coloca na entrada de fone de ouvido do seu smartphone. Para ouvir e falar ao mesmo tempo com esse equipamento. Aqui nós vemos essa alavanca que serve para colocar o seu aparelho. Quando você fecha ela, prende o celular. Quando você abre dá pra encaixar novamente. Então ela serve até 6 polegadas e a partir de 4 também funciona. Aqui eu vou ensinar pra vocês como que olha. Você primeiro tem que medir metade do celular. Como eu tô mostrando ali pra vocês. Você tendo essa noção da metade do equipamento. Não precisa ser muito medido não. É só colocar na metade. Beleza? Depois de medido aqui a metade da tela do equipamento. Você vai colocar lógico de frente para a lente. Como eu tô mostrando aqui. Deixando sempre o máximo na metade. E depois você vai puxar essa alavanquinha aqui. Que eu tô mostrando aqui dando um close. Você vai dar uma puxada na alavanca. Pra ela travar o equipamento aqui. Como eu tô mostrando pra vocês. Pronto. Fecha a tampa e tá tudo certo. Parte de botões. Vocês estão percebendo que tem um botão abaixo. Ele serve para tocar a tela do celular. Como eu tô mostrando aí. Então toda vez que você clica nele. Ele toca a tela do celular. Ainda falando de botões. Nós temos esse botão aqui. Que serve para atender o telefone. E também para dar ação. Aqui tem o volume. E abaixar volume. Então são os botões aí que temos. E que funcionam muito bem. Aqui nós temos a parte das alças. Elas são muito bem feitas. E serve para prender o aparelho na sua cabeça. E ela não incomoda tanto. E é bem ajustável. E vocês podem ver que prende bem. Já na parte do controle. Vocês percebem que o controle é de boa qualidade. Ele tem a parte de Android e iOS. Você vai fazer a escolha com esse botão aqui. Aqui vocês tiram essa tampinha. Colocam uma pilha. Recomendo que seja Duracell. Porque tem uma qualidade melhor. E você vai colocar a pilha positivo e negativo. Como indica. E depois você fecha a tampinha. Esse equipamento está pronto para utilizar. Este equipamento funciona por Bluetooth. É óbvio que você tem que ativar o Bluetooth. Nesse equipamento. Ele tem essa alavanca que mexe o mouse. Como você já dá para saber. Tem esse botão aqui. Que é o botão de ação. Então é tipo o clique normal do mouse. E tem esse botão aqui. Que você segura para acionar o mecanismo. Quando você segura ele. Você vai ver que ele vai ficar meio azulado aqui. Aí ele já está funcionando. E você pode mexer os controles no seu smartphone aqui. Ajuda muito na hora que você está vendo. Alguns aplicativos específicos lá de VR. Beleza? Então eu acho muito interessante aqui. Os outros botões são de volume. Esse aqui que eu estou mostrando para você. Abaixa o volume. E esse aumenta. Esse dos lados a gente quase não usa. Mas você pode atribuir funções para esses botões aqui. Eu realmente não uso. Eu só uso de volume. De ligar. E da ação. Que é aquele tipo do R1 ali. Muito bem pessoal. Esse aplicativo aqui. Eu não tenho como gravar. Mostrando o que eu estou vendo. Vocês tem que experimentar na verdade. Então. Esse aplicativo aqui. Ele é muito bom. É o primeiro aplicativo que você tem que baixar. Para estar experimentando o VR. Tá pessoal. Mas eu vou mostrar mais ou menos o que ele faz. Ele tem a parte aqui de imagens. Que ele pode mostrar as suas fotografias. Tá. Eu aqui tenho uma fotografia só. De coisas simples. Deixa eu mostrar essa para vocês. Aqui é a sonfona. Quando você clica nela aqui. Ele aparece. Você pode ver ela em 360 graus. Eu vou pedindo desculpa. Minha cachorrinha está louca ali de latim. Mas faz parte. E aí vocês vão ver aqui. Galera. As fotografias. Aqui também. Deixa eu voltar aqui no home. Voltando aqui. A gente vê parte de vídeos. Tem vídeos aqui também. E aqui a gente pode fechar o tutorial. Porque eu já sei. E aí vai mostrar para vocês. Os seus vídeos. Aquilo que você tem aqui no celular. Ele vai carregar aqui os vídeos. Parece que eu acho que eu não tenho nenhum vídeo no celular. Eu acho que não. Parece que eu deletei todos. Então. É por isso que está demorando. Normalmente é bem rápido. Bacana. Aqui tem várias outras coisas que você pode fazer. Tem alguns vídeos. Algumas experiências. É claro que não vai dar para você entender todo o mecanismo. Mesmo porque eu não posso ficar girando aqui. Tá pessoal. Mas aqui é só para vocês terem uma noção mais ou menos. Olha que legal essa fotografia. Você tem uma visão de 360 graus. Olha o filme rolando aqui. Tá. Como se você estivesse dentro dele. Não vai dar para eu passar para vocês. Porque eu não tenho placa de captura. Mas já dá para vocês terem uma noção. Se vocês quiserem comprar esse óculos. O primeiro aplicativo que tem que baixar. É esse daqui. Sem sombra de dúvida. Tá pessoal. Bem galera. Para terminar o vídeo. Eu queria falar a minha opinião sobre esse equipamento aqui. O VR Boss. Vocês verem. Eu já falei tudo sobre ele. Espequei os botões. Ele tem na verdade. Quatro botões. Só para resumir. Esse botão aqui é para acionar a tela. Como vocês viram. Aperta ele. Não vai dar para vocês vir. Mas na parte lá que eu explico. Eu mostro. Ele aciona a tela. Ou seja. Você toca na tela. Né. Esse botão. Você atende o telefone. É o botão de ação. O que é ação? Ah. Vou clicar em alguma coisa. Botão de ação. Beleza. Vai selecionar alguma coisa. Botão de ação. Botão de volume. As alças. Né. Assim. Achei o material da borracha um pouco frágil. Né. Um pouco frágil. Mas tranquilo. Dá para usar. Tem aqui. Essa parte do fone. Você provavelmente não vai usar. Tem sim. É um equipamento bacana. Que na minha opinião. É o melhor custo benefício. Que nós temos aí. Tá. O melhor. Na minha opinião. Talvez seria. O Samsung. Guias VR. Né. Que é o que o pessoal usa muito. Inclusive. Ele grava a tela automaticamente. Mas para você usar ele. Você tem que ter um celular Samsung. O meu é Motorola. Tá. Agora eu vou dar a minha opinião. Sobre ele. O que ele vai fazer. O que te ajuda. Galera. Dá para fazer inúmeras coisas com esse equipamento. Dá para você visualizar vídeos do YouTube. Dá para você ver filmes. Dá para você jogar. Dá para você fazer inúmeras coisas. Tá. Já de cara. Eu vou falar para vocês. Se vocês querem jogar jogos do PC. É muito difícil. E não fica tão legal assim. Porque ele não responde bem os comandos. Mas tem aplicativos que faz isso. Eu testei. Não deu certo. No meu caso. E eu não recomendo para vocês. Baixar esse aplicativo. Para usar. Nesse tipo de VR. Tá pessoal. É. O ideal para PC. É comprar um. 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 Oxo Rift. Alguma coisa que. Trabalhe com esse sentido. Em termos de enjoo. Na primeira vez que eu usei ele. Eu enjoei um pouco. Tá. Eu tive um pouco de enjoo. Náusea. E. Porque eu usei. Assim. Cerca de 40 minutos. Mas se você usar. É. Mais rapidamente. Você não vai ter tanto problema. Assim. Tá. O ideal é usar meia hora. E parar. Tá. E. Sobre a minha opinião. Você não vai ficar usando ele. Toda hora. Porque. Ele. É aquela brincadeira ali. Que você faz com os amigos. E depois você perde o interesse. É muito cansativo. Ficar usando toda hora. Pés. A cabeça. É. Muito. Desgastoso. Pro olho. Então. Você não consegue usar toda hora. Então. É só uma brincadeira. Então. Na minha opinião. Não compensa você comprar um equipamento caro. Porque você não vai conseguir usar há muito tempo. E não tem muitos jogos. E não tem muitos aplicativos. Para esse tipo de situação. É mesmo para fazer uma brincadeira cotidiana. É. Ele exige demais do celular. Então. É mentira dizer que celulares inferiores consegue. Você pode até tentar. Mas exige muito. Tá. O meu smartphone é muito poderoso. E mesmo assim. Ele esquentou demais. Ele esquenta muito. 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 Eu acho que a vez que ele mais esquentou. Eu não consegui nem pegar no aparelho. Tá. E se você utilizar. Junto com a internet. E você utilizar junto. Também com o bluetooth. Aí que esquenta ainda mais. Tá pessoal. Mas vale a experiência. E como experiência inicial. Eu acho que você deve comprar um aparelho barato. Como esse daqui. Não invista em equipamentos tão caros. Porque realmente a experiência de realidade virtual ainda. Tá muito a desejar. Eu acho que tem que crescer. Fica muito embaçado. É. Eu não sei se o Oxxo Rift. Ou Samsung V.A. Ou outros equipamentos que tem. E tem o mesmo performance. Dá pra você assistir muita coisa. Dá pra fazer. Mas você tem que ficar regulando. É outra coisa. É outro detalhe. Você tem que ficar tirando o celular. Pra mudar de coisa. Por exemplo. Não dá pra mudar de um jogo pro outro. Sem alterar algumas coisas. Então se você tá assistindo o vídeo do YouTube. Não dá pra passar pra um outro. Não dá pra digitar a busca. Então algumas coisinhas ainda estão falhas. E eu recomendo você comprar um equipamento como esse. Que é mais barato. Sem investir tanto dinheiro. Já que a performance dele é bem parecida com os demais. Tá. Então se você pegar esse equipamento aqui. E experimentar um Oxxo Rift. Praticamente não vai ter tanta diferença. Assim posso tá falando alguma asneira. Mas lá também tem tontura, embaçamento. Você tem náuseas. E tem essa questão de ficar embaçado a visão. Às vezes também acontece lá. E outra coisa. Lá também é... O pessoal reclama muito de jogos. Que os jogos não são muito padronizados pra ele. Então a tecnologia tá iniciando. Se você quer investir nesse tipo de tecnologia. Eu recomendo você investir numa tecnologia barata. Pra depois você ir avançando. Beleza? Ele é melhor que a cachetinha. Melhor do que muitos Oxxo aí. Como o... Tem um VR também em Box. Eu realmente não gostei dele. Eu experimentei. Achei muito fraco. Lente. Ele fica caindo no celular. Então na minha opinião. Em termos de dinheiro. Em termos de qualidade. Dinheiro. Custo-benefício. Eu recomendo o VR Boss pra vocês aí. Beleza? Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixa o like. Se você gostou. Fique com Deus. E fui! Tchau. 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 Obrigado.